Olá, meus amadinhos e minhas amadinhas do querido YouTube! Sejam bem-vindos a mais uma publicação deste canal. Este canal que traz para vocês as nossas plantinhas do cotidiano. Não se trata de uma coleção magnífica, e sim de uma coleção do coração. Aqui nós temos uma mistura de lembranças. Hoje, compartilho com vocês esta belezura de orquídea, essa haste de flores brancas que era do meu amigo Délcio. Que ficou para mim. Que foi cultivada com muito carinho. E hoje, está aqui exalando esse perfume maravilhoso. Vocês não têm ideia do tanto que ela é bonita. Infelizmente, acredito que este mecanismo de reprodução não consiga exalar os detalhes que tem em cada florzinha. E o perfume é delicioso. Ele está exaurindo sua beleza por todo o quintal. Nós estamos no mês de agosto, um mês muito seco. Mas as plantinhas estão muito bonitas. Gente, como é gostoso você levantar de manhã e encontrar uma surpresinha dessa na sua horta. Como é gostoso poder, em algum momento da nossa vida, nos beneficiar de tamanho encantamento. Fica para vocês o meu abraço, o meu desejo de uma vida plena e muito feliz. Se você está chegando agora, gratidão. Se gosta desse conteúdo, de conteúdo simples, mas que apresenta a nossa evolução do dia a dia, Se inscreva aí no canal para os meus amigos que já estão inscritos há mais tempo. Minha gratidão por permanecerem. Um super abraço a todos.